Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo, um tema que eu amo. Acho que vocês até já sabem qual é. Vamos lá, vamos usar as informações do bolo de hoje. Esse é um bolo de 20 cm de geômetro por doce de altura, massa de chocolate à manteiga da Mari e recheio de chocolate e creme de morango, tá? Eu estou utilizando chantilly estabilizado com pó para glacê real e o corante que eu usei para fazer essa cor é o amarelo da Masco. Então eu fiz o seguinte, eu tingi de amarelo esse amarelo mais escuro que vocês estão vendo, coloquei na manga de confeitar, acrescentei um pouco de chantilly branco, me deu esse amarelo médio e depois eu acrescentei um pouco de chantilly branco e me deu esse amarelo bem clarinho. Depositei para a gente fazer um degradê, eu gosto do degradê bem marcadinho, tá? Eu gosto assim, desse degradê bem marcadinho. Faltou um pouquinho de chantilly em cima? Não tem problema, a gente alisa a lateral, o que a gente tira da lateral a gente coloca em cima. Dei aquela alisadinha básica, tirei o excesso de quina, como eu quero que o meu bolo fique com as quinas imperfeitas, eu tiro primeiro o excesso de quina e agora eu venho com a minha espátula de textura passando aí no meu bolo bem abraçadinho para deixar um trabalhado bem bonito e para evitar de retirar todo o chantilly do bolo e acabar chegando no bolo, né? E fica feio. Quero lembrar vocês aqui embaixo no box de informações, tem o link para você comprar o curso online e o WhatsApp para o curso presencial que acontece no Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tá bom? Só entrar em contato com a gente caso você queira fazer o curso. Depois que eu fiz o aspirar, eu dou aquela limpadinha básica no rodapé, coloco um glitter, esse glitter que eu estou utilizando é o glitter pérola, e a minha bombinha está sem álcool de cereais e sem um caninho, tá? Ah, eu viro as cabeças para baixo. Agora eu vou pintar as minhas quinas que eu deixei imperfeitas. Para pintar eu utilizei um pouco de pó dourado e álcool de cereais. Tem que ficar uma mistura mais grossinha, senão acaba escorrendo do bolo e aí estraga o seu trabalho. Então você faz uma mistura bem grossinha e vai seguindo o desenho da quina. Onde está mais alto você vai deixando ficando mais alto mesmo, tá? Não fica tentando abaixar a quina, acertar não. A quina é imperfeita mesmo, tá bom, gente? Gente, pintei todo o meu bolo aí, toda a minha quina, fui dando aquelas batidinhas, né, para poder pintar. Escolhi o lado da frente do meu bolo, é importante a gente lembrar de escolher o lado da frente do bolo, que é sempre o lado mais bonito. E a marcação da retirada da espátula fica sempre para a lateral ou para trás, tá bom? Coloquei a primeira parte do meu topo maravilhoso e agora eu vou colocando as outras partes aí, montando do jeitinho que eu quero, até porque eu não tinha um modelo de inspiração, tá? Então eu fui montando do jeitinho que eu quis aí o meu bolo. Coloquei também algumas pérolas no rodapé, para não ficar cansativo, tanto na hora de colocar quanto no visual. Eu fui fazendo desse jeitinho, colocando de quatro em quatro, de três em três, em algum lugar eu coloquei apenas duas pérolas. Ah, não, acho que em algum lugar eu coloquei duas não, mas eu coloquei entre quatro e três pérolazinhas, dando um espaço, fica muito bonitinho assim também o bolo, tá? E coloquei algumas pérolas no topo do meu bolo. E esse é o resultado final do bolo de hoje, eu amei, porque eu amo esse tema, acho ele maravilhoso, acho a música maravilhosa, achei que o topo ficou lindo e achei que o bolo também ficou maravilhoso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba mundodocedamari. E se não participa do grupo e da página do Face, é mundodocedamari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!